Sejam bem-vindos ao Cripto Café, a vossa tachaca de criptomoedas nacional. Eu sou o Malman, comigo tenho os caretos do costume, o Fubrocas e o Kiko. Boas noites. Que talvez apareça. Olá pessoal, eu esta semana tenho a certeza que o Fubrocas já está em Teleburn e o Kiko vai levar a cabara. Eu estou em Kiko. E porquê? Já lá chegamos. Estou em Kiko. Está tudo bem com vocês meus caros? Está tudo bem. Está tudo. Quer dizer, estava até 2 segundos agora, estou preocupado comigo próprio, não sei o que é que eu tenho, mas não sei se eu tenho alguma coisa. Estou em Teleburn. Estou em Kiko. Teleburn. É o teletrabalho, mas em burnout. Em burnout. Ou não, já lá chegamos. Já lá disse. Falando em vara, parece que a vara, que quer dizer... Virtual Assets Regulatory Authority, a entidade que regula Virtual Assets do Dubai, vai banir as moedas privadas. É por isso que o Kiko leva a cabar. Mas é o Dubai só ou é... Não é o primeiro. Mas é o Dubai que vai banir. O Dubai vai banir, sim. Eles lançaram esta semana... Esta semana? Pronto. Aliás, à fim da semana passada, o regulamento para criptomoedas. O regulamento que visa regular as empresas que querem negociar com criptoativos. O equivalente ao que o nosso Banco de Portugal lançou há um... já foi ano passado? Há 10 anos. Há 10 anos. Lançaram isso e dentro desse regulatório está as partes todas de regular os AMLs, Anti-Money Landering e os KYCs e eles afirmam que como com moedas privadas não é possível eles garantirem a prevenção de branqueamento de capitais, então simplesmente preferem baní-las, que é o que é giro. Queres comentar, Kiko? Quais o costume? Pois. Ban! É bullish, não é? É bullish. Concordo. Achas que é bullish? Claro. Rapaz, acho que é o bullish do costume, não é? Se eles estão a banir é porque estamos a fazer alguma coisa bem. É porque funciona, sim. Pois. Está a funcionar. Mas olha o que é. O que é que podemos fazer? Eles andem aí. Sim. Não é o primeiro a banir. Há mais. Vamos ver se chega à União Europeia. Na União Europeia parece comigo que também tem alguma coisa do género, relativa a moedas privadas. Mesmo em termos do nosso regulador, a questão das moedas privadas já é um assunto. Já existe uma distinção entre moeda privada e não moeda privada. Vamos ver o que é que isto está, pelo menos na Europa. Aqui o Dubai já fica fora da nossa jurisdição. Não é o primeiro sítio onde as moedas privadas são banidas. Já estão banidas na Austrália e no Japão. Mais virão. Vamos ver. É giro. Em termos de regulação, a Christine Lagarde esta semana esteve a falar do Mika. Vocês acompanharam? Não. O que é que aconteceu? Não. Explica. O Kiko, o Riklash-Skate IBS ia ser o Mika desta semana, mas não está. Portanto, vamos passar a um vídeo. Pedimos desculpa ao pessoal que nos está a ouvir por não conseguirem ver as legendas. Façam-se nossos patronos para ver as legendas. Mika IBSI deve agressar o risco de interconectividade com respeito às instituições financeiras. A exposição de criptoassets. Mika II deve regulação as atividades de criptoassets e investimentos, que definitivamente aumentam. Mika II deve cobertura completamente a finanças descentralizadas. Ainda é focada no intermediário financeiro, como eu entendo. E onde nenhum tipo intermediário existe, a legislação não aplica. E isso é, para meu conhecimento, o caso para o Bitcoin. Então, o Bitcoin não será cobertado por Mika I, mas, hopefully, Mika II. Você vai tomar isso em conta. Quarto, Mika II deve regulação de criptoassets onde não há de identificação de criptoassetiva. Isso é definitivamente o caso para o Bitcoin. Então, para resumir, nós bem-vimos Mika I. Nós encorajamos-vos a mover-se e desenvolver Mika II que terá um escopo maior e capturar melhor e regular em detalhe algumas dessas inovações nesses territórios inexplorados e unchartered que colocam consumidores... Ficámos a saber que existem dois Mikas, e não é só o Mika. Existe o Mika I... Vou tentar explicar o que a senhora Cristina teve a dizer, resumir. Existe o Mika I que, basicamente, vai funcionar para as entidades que transacionam com criptoativos, para as entidades que têm atividade neste ramo. E o Mika II vai tentar regular tudo o que é criptoativos. Ok. Vai tentar regular staking, lending, DEFI e, segundo o que ela estava a dizer, vai regular a emissão de criptoativos quando não existe um emissor identificável, como é o caso do Bitcoin. Vocês estão crentes que o Mika II vai conseguir regular o Bitcoin? O Bitcoin parece... Após, foi o que eu percebi do que ela disse. Sim, pá, querem regular, não sei bem, querem regular o costume. Tem que ser... Don Elf Ramps, o Bitcoin em si, boa sorte. Sim, dá um bocadinho. Mas se ela não quer incluir o Bitcoin no Mika, não sei como é que também, para que é que serve. No Mika II, sim. Não é isso, o que estávamos a dizer, Johnny of Ramps, é o Mika I. É o que nós já estamos a aplicar em Portugal, com mais umas coisas. Aliás, para a legislação europeia. O Mika II, pelo que eu percebi, eles querem que isso seja mesmo para regular os projetos em si. Incluindo os projetos onde não existe uma entidade que seja identificável de governar o projeto. Good luck. É giro. Porque, segundo, segundo o que nós temos aprendido no nosso Cripto Café, é que isso não é possível ser regulado. É mais ao contrário. As leis é contra que canar um bocadinho atrás. Pois, construir a regulação à volta da cena e não é possível, não é? É o que temos visto até agora. Sim. Agora, regular a cena em si, só se for tentar proibir em determinadas jurisdições, imagina, não sendo PLS. As moedas pau, mas mesmo assim, boa sorte. Ah, pois, Paulo. Quanto mais, voltamos ao Mika I, que é, pegam no John e off-ramps e proibem-nos de transacionar certos projetos. Como estávamos a falar há pouco de proibir de transacionar moneda. Agora, a parte de querer regular, ela estava a dizer mesmo regular o Bitcoin. Aliás, pareceu que não estava a perceber muito bem o que é que estava a dizer. Estava a dizer, pá, o Mika II vai regular isto, acho que o Bitcoin entra aqui e o Mika II vai regular isto. Nós encorajamos a trabalhar nisso. Agora, a parte técnica, pronto, a senhora não é técnica também, não tem que saber tudo. É só, por favor, façam o que a gente está a precisar. Vai ser giro de ver. Mas a novidade para mim aqui também é que, pelos vistos, existe um Mika II. Até agora tinha ouvido falar só do Mika. Não sabia que ia existir mais do que o Mika. Sim, eu também não fazia ideia, por acaso. Não é que eu esteja sempre em cima desse tipo de notícias, honestamente não estou, mas não fazia ideia. Esperemos por mais novidades e ver o que é que sai daqui. Porque aquele Zé costuma estar mais por dentro. Pois é, é verdade. Ele vai nos atualizar certamente no próximo episódio, não é? Sim, sim, ele está a ver isto e está a dar voltas. Está a tomar notas. Aliás, ele ia fazer testagiário hoje, ia ser o interno. Ia estar a tomar notas do episódio todo. Faz parte. É verdade. Falando em regulação de entidades. A entidade que foi regulada esta semana foi a Kraken. Ou seja, acompanharam. Que vai levar uma multa. Trinta milhãozinhos de multa. Ouvi falar. A Kraken foi... Com os outros staking. Teve negociações com o SEC. Exatamente. Teve negociações com o SEC e concordou em pagar trinta milhões de multa e parar os serviços de staking nos Estados Unidos. Segundo o Jesse, o CEO da Kraken, eles podiam ter tentado combater o processo e tentar-se a farsa à multa, mas acharam que era uma causa em que era improvável ganhar, então não valia a pena o custo judicial. Então simplesmente aceitaram pagar a multa. Mas eu acho uma decisão um bocado... E também disse... Honestamente, a minha resposta é bu. Mas imagina, isto aplica à Kraken, não há de se aplicar também à Coinbase, não é? Não sei se a Coinbase tinha staking ou se tem. Mas a Coinbase... A Coinbase pensa que não faz staking. Eles queriam fazer... Eu lembro-me de ler há uns meses que eles queriam fazer staking, mas que como não havia base regulatória, e como eles estão mais perto do regulador, possivelmente o regulador, disse que não era uma coisa muito fixe de ser feita, eles não fizeram. Eu lembro-me ver o Armstrong a queixar-se disso, por isso é que eles possivelmente não tiveram problemas com isso. Já o Kraken oferecia o serviço e pronto, foram agora coimados. Estavas a dizer bu em relação a quê? Fobrocas? Pá, eles terem aceito simplesmente não combater a decisão. Acho que é push and move. A Coinbase fez exatamente o oposto. Acho que nesse aspecto eles vão ganhar, mas pronto. Porque os argumentos que eles não são muito mais fortes. A Coinbase não foi coimada. O quê? A Coinbase não está a ser intimada para ir uma multa. Mas está na mesma situação, não é? Teve com staking? Ou simplesmente... Pois, não percebi que falava a diferença. Era o que eu estava a comentar com o Kiko. A Coinbase tem staking. Sim, sim. Eu não tenho conta no Coinbase. Tem, tem. Tem staking. Sim, e mesmo no Kraken, no Kraken, eu acho que tinha, tipo, lá, para ver. Para o BTC, não? Sei que para o BTC tu podias depositar e receber, não sei quando, ao ano. Tens, aquilo acho que dá um por cento e meio, sim. Já. Mas aí, no caso do BTC é difícil. Para os clientes americanos? Sim, é para os americanos. Aliás, o SEC regula o mercado americano. Pois, vai lá a história. Por acaso, o staking de Bitcoin, o staking de Bitcoin e de euros, também é possível meter euros em staking, eu não sei onde é que eles vão buscar o rendimento para pagar os retornos. Pois. Mas, no caso de outras moedas, como é o caso da Secret, do Ethereum, e teses e fins, pá, é, sabe-se que eles vão buscar o retorno ao protocolo em si. Nesse caso não deveria ser problemático. Mas, pronto. Já, agora, falando do que estavas a dizer, de eles terem sido pussis, o Jess apontou que esse SEC é possível de ter feito do cracker num alvo. Certo. Sendo que esperou que eles despedissem 30% do pessoal. Estamos em bear market, o que significa também menos lucros. Certo. E, além disso, ele estava a dizer que o SEC em si tem acesso aos registros financeiros da cracker. Portanto, segundo ele, eles esperaram para o momento certo para aplicar a COIS. Faz sentido. Repara. O que também é engraçado. Pá, mas é o que eu te digo, eu acho que não consigo concordar com o apoio do Jesse e podem pagar uma multa sem combater a decisão. Principalmente porque os argumentos que ele tem são os argumentos da Coinbase, meu. É, tipo, exatamente iguais. E a Coinbase, tipo, disse logo, epá, isto não é uma security, tipo. E não é. E não é uma security. É ridículo, tipo... É ridículo a abordagem de dizerem que é uma security, estás a ver. Na minha opinião. Mas, pronto. Porque os argumentos que eles dão são absolutamente válidos, não é? Eles não estão a... Não há entrepreneurial efforts, não é? Aquilo é simplesmente um serviço. E, pronto. Pá, e sendo um serviço, não há grande coisa que... Digo eu, mas pronto. Lá está. Para as moedas que fazes staking, eles pagam com staking, concordo plenamente. As outras, é o que eu estava a dizer. Não sei onde é que eles vão buscar o financiamento para pagar o staking. Falando dos euros, por exemplo. Podes fazer staking de euros. Não sei o que é que isso é considerado. Não consigo responder, querido. Não sei. Ok. Aqui uma questão para vocês é... Isto que o SEC está a fazer, de banir as empresas que fazem staking dos Estados Unidos, vai ajudar ou prejudicar a descentralização? No sentido que os clientes que estavam no Kraken, neste caso, a fazer staking, têm duas opções. Ou fazem staking por eles mesmos. Pegam no protocolo e vão procurar como é que fazem staking. E dessa forma descentralizam o protocolo, que é fixe. Ou talvez outro caminho, que é simplesmente vão procurar a próxima empresa offshore, fora dos Estados Unidos, que lhes dê o mesmo produto. E dessa forma, se calhar, estão a centralizar a rede, num mesmo player. É um padify, não é? É uma boa questão. É uma boa questão, mas não consigo responder. Honestamente. Também os podem empurrar a padify. Se forem para a padify, até centraliza mais, em teoria. Ah, mas se for padify, em que sentido? Se tivés a falar de projetos como é o caso do Ethereum 2... Podem fazer staking, sendo as de defy, não é? Que não têm que ser diretamente no... Centralizado. Mas repara, mas eu acho que... Mas quando estás a falar de protocolos... Mas o meu ponto é, repara, como é que... Eu, contigo, acho que isto vai ter de levar uma volta grande, porque este embate, digamos assim, que realmente se for para o tribunal é muito importante. Porque estou aqui, vais limpar logo uma... Vais limpar logo aqui uma questão, não é? Que é essa questão desse serviço que eles estão a oferecer uma security ou não, não é? De perceber logo isso tudo. E isso é importante para o sistema no futuro, para outros projetos. Criar um precedente. Pois, criar um precedente, é um bocado isso, exato. Criar um precedente. Para o bem ou para o mal. Para o bem ou para o mal. Vamos ver o que é que acontece. Eu, por acaso, não... Lá está. Não sabia que a Coinbase estava em processo de batalha. Que é bom. Sim, sim, sim. Então, sim, senhor. Esperemos que eles ganhem, sim. Eu também espero que eles ganhem, querido. Ok. Estamos todos a torcer para a Coinbase. Nunca pensei a dizer isso. Uma vez na vida. Já agora, falando em staking e coisas do género, deparei-me com alguém a comentar uma coisa. Eu fui investigar um bocadinho e parece que... Vocês lembram-se daquele hack do BNB há uns meses, em Outubro, em que foram mintados 2 milhões de BNB? Sim, sim. Lembra-se lembrar. Claro. Sabem o que é que aconteceu a 900 mil BNBs de SAC? Não é dia. Foram dados como colateral, no Venus Protocol, por o SDT. O Hacker pegou em 900 mil BNBs e pediu um empréstimo em o SDT. Sendo que, como é evidente, o Hacker não tem interesse nenhum em pagar o empréstimo de volta e parece que o empréstimo liquida nos 218 dólares para o BNB. Que é giro. Interessante. Se o BNB chegar a esse preço, a BNBs Protocol vai ficar cheia de BNBs para liquidar. Se calhar vou esperar por essa altura para comprar a BNB. É nessa altura que eu fico com os 20% de cashback. É só interessante. Não sei se a Binance tem algum plano para recuperar estes 900 mil BNBs que estão em xeque. Mas se isto for liquidado vai ser interessante de ver. Invalidar os tokens. Prova-me só. Prova-me só. Já está no protocolo. Pois é. Opa, pois, não sei. Não há muita solução a isto. Good luck. Vamos ver. Só achei interessante. Vi ouvir um gajo comentar isto por causa do food desta semana. E já lá vamos. Mas realmente tem razão. Quando o BNB chegar aos 218 dólares vai haver um enchente de BNB. Pelo menos não vai nos protocolos. Pode ser uma boa oportunidade para comprar na altura. Ou se calhar uma melhor oportunidade para sair agora de BNB. Não sei. Agora sou eu que estou a espelhar food. Exato. Tomem esta informação como quiserem. Mas é uma coisa interessante de saber. Por falar em food. Quem teve esta semana sobre food. Food. Mais uma vez foi a Binance. Porquê? Eles dizem que não tem culpa nenhuma. Mas desta vez, outra vez por causa dos Estados Unidos. A Paxos, que é a entidade emissora de BUSD, anunciou que vai deixar de emitir mais BUSD. Ok. Devido a uma imposição do Departamento de Serviços Financeiros de Nova Iorque. Ok. Segundo o NYDFS, o BUSD é uma security. Mais uma vez. Certo. Sendo assim, eles têm que parar de... Porquê é que eles emitiam o BUSD? Estava que era só a Binance? E é que é a Paxos? Epá. Por isso, exatamente. O CZ, o que disse com esta notícia que saiu, é que o BUSD não é um produto da Binance. Eles apenas deixam usar a marca. O produto é da Paxos. E que também é giro. Mas só a Paxos é que emitia a BUSD? E agora então não vai haver mais? E agora eles vão deixar de emitir só o que existe em circulação e eles vão continuar a transformar a BUSD em USD? Quando assim se der. Mas BUSDs novos não vão existir. Então pode perder o pé ao contrário. Pelo menos enquanto esta imposição se motiva. Pode perder o pé ao contrário. Era giro. Pode um BUSD começar a valer... A valer um e meio ou uma maneira. A valer dois. A fazer dois. Era giro. Olha, se calhar era uma volta para comprar a BUSD, que isto vai valer dinheiro. Vai começar a comprar o BUSD. Vai começar a ser raro. Mais uma vez isto é completamente financeiro. Não, não é. Em relação a este caso, o CZ também disse que a culpa disto é da Circle. Que começou a fazer food e a dizer que a Binance não tinha colateral para pagar o BUSD. E então o regulador caiu-lhe em cima. Mas pronto, isto são outras histórias. É giro. Vocês tinham BUSD? Não. O Kik sei que não tens. Sei que a partida não tens. Não. Não. Não é muito uma coisa que... Nem nunca tive. Pá, às vezes podia comprar para trocar ou... Mas acho que não. Epá, eu tinha a dizer que já tive sem querer. Uma vez transferi o SDC para a Binance e eles converteram-me aquilo em BUSD. Achei que fui secamado. Se calhar foi por isso que a Circle se queixou. Aqueles gajos estão a transferir-me logo o SDC para o BUSD. O mal-mento já está a usar isto. Só pode ser um secamado. Pois. Claramente. O BUSD vai ser o próximo NFT. Vai começar a valer mais dinheiro por ser já. Exatamente. E por falarem em NFTs, como estão vocês da Ordinal-se esta semana? Os mesmos que tinha de última vez. Já começaste a trabalhar no Ninja das Caldas, Kiko? Claro, já está para aí metade. Pronto. Impecável. Sabes o que é que também está na blockchain de Bitcoin neste momento? Coisas muito fixe. Incluindo o malware para roubar as moedas todas das carteiras. Top. Parece que houve alguém que meteu no Ardinal-se um PDF com código executável, cujo o objetivo era limpar os fundos da MM Wallet e da Phantom. E corrou lá? Epá, só vi o pessoal a queixar-se. Tentei perceber. Andei a olhar para o código. Tentei perceber quais eram os endereços para onde os fundos iam. Mas, pá, depois achei que era muito complicado e simplesmente deixei estar. Corrías o código? Depois te descobriria. Achei que era complicado? Não. Tentei ter corrido o código. Depois te descobririas. Não dá mais o que é que dizias. Não dá mais o que é que dizias. Abre o que é de confiança. Nem cheques. Nem vale a pena. Pá, caga nisso. Abre já. Corre. Run it. Do it. Olha aqui este NFT. Por acaso, pude ter feito. Meti um Ethereum na MM Wallet. Não sei se aquilo é Ethereum, se é Bitcoin, se é Bitcoin, se é. Abria o NFT e via para onde é que o Ethereum ia. E depois já ficava a saber para onde é que ia. Por acaso. E quanto é que estava lá? Eu andava a fazer o meu trabalho de jornalístico. Sim, e quanto é que estava? Quanto é que disse que a máquina? Por acaso, ao momento, por acaso tu não perguntaste. Pelos vistos, isto foi-te ouvido rápido. Hoje tu não fizeste a tua pergunta do costume de ajudar. Vocês não fizeram cripto-atividades esta semana? Não houve, não houve a pergunta das cripto-atividades. Mas no início. Fizeste, não fizeste? Perguntei no início. Olha que eu acho que não fizeste. Cara, não disse que não. Não, foi em off. Acho que foi em off. Foi muito tempo que é que tinha feito esta semana. Mas foi em off. Olha, eu voto. Mim agora acabaram o meu destaque. Mas conta-me as tuas cripto-atividades. É importante. É uma atividade importante. Quanto é que me deu de juros? Queres saber mal, mas não vou-te dizer. Mesmo não quero. Não me interessa. Deu-me 49.18%. Conta-me. Conta-me. Bom juro. Em quantos anos? Em mil e tal dias. Quanto tempo é que tiveste stake? Claro. Em mil e tal dias. Ok. Quase. Desde o início, então. Três anos. E agora a pergunta que se impõe é vais meter isso em stake quanto tempo? Opa. Infinito. Máximo. Infinito não dá 15 anos. 15 anos. Pai, deve ser pai 15 anos. Vais meter 15 anos? Não é 15 anos? É 15 anos. É 15 minutos. Há muito tempo. Eu por acaso acho o pouco é que tenho também está em staking e não faço ideia quando é que vai acabar. Pronto. Mas acho que nunca meti mais de um ano. 365 dias. Gosto de ter controle. Pronto. Mas vais fazer uma rolling stake. Faz uma rolling stake. Basicamente uma rolling stake é isso. É vais rolando para a frente basicamente. Quando acaba. Vai-se metendo. Mais um ano. Tipo, se eu daqui a um ano se tiver a rasca vou ter X. E daqui a um ano volto a pensar igual. Tipo, agora não estou a rasca. Se eu daqui a um ano X. Olha, queres saber o magnífico que fica? Eu vou pagar de Ethereum o Guafi. Deixa-me lá ver qual é que é. Se está muito caro ou muito barato. Deixa-me lá ver. Deixa-me ver se está barato. Se está... Está 53 gois. Podia estar melhor. Podia estar pior. Também não é horrível. É tipo 0.1. Jesus. Vamos lá. Siga. Ouvi dizer que o feed da Ethereum esta semana esteve no All Time A. É verdade, querido. Oh yeah. Andaste andaste transacionar no Ethereum? Não, certo que não. Quando estava no All Time perto disse não. Eu não. Não, não, não. Não, não transacionei. E porquê que teve no All Time A? Porquê? Porque saiu um marketplace novo Blur e dava um airdrop tipo ao pessoal que comprava NFTs lá deve ser uma cena assim no género e portanto há uma notícia mas eu não li o partilhei só. Ok. Mas sei que tinha um airdrop e portanto houve pessoal que comprou, deve ter comprado deve ter feito muito aos trading que estás a ver recebemos os tokens e depois vender. Essencialmente parece-me que é isso. Eu vou tentar a jogar o mais rápido possível quando o projeto sai para aquilo não começar a perder preço. Yes sir. Por aí. Yes sir. Yeah. Por acaso saí de fora não acompanhei não acompanhei nada disso. Nem me apercebi que o Ethereum estava com tanta atividade. Também só se falava na verdade. Pois é isso. se os fiches estiveram mais altos do que o CryptoKitties é engraçado. Quer dizer que estão a ser construídas as coisas. Mas é engraçado que isto não aconteceu além de... Mais em bull não é? Em bull do que em bear market. Sim, sim, sim. Quando as fichas já vão altas não é? Mas fiat. Quando as fichas já vão altas e o pessoal quer mexer também já estão a fazer estragos. Sim, os ordinals apontando aqui ao meu bloco de notas os ordinals além de terem de terem malwares já na blockchain de bitcoin também já jogos jogáveis. Já é possível jogar Doom através do ordinal. Alguém alguém meteu um quando o Doom dentro do NFT. Isso é brutal. E é possível ser jogado pelo browser. Sim. E dá para jogar no browser? No browser quer jogar NFT. Isso é épico. Mas quer jogar o cabo em 4 megabytes? Está na descrição. É isso. São 37 capas. O jogo é bastante leve. Aquilo é JavaScript corre no browser. Sim. Interessante. O que quer dizer que é possível meter lá qualquer código. Não se admirem se um dia forem ao front-end do Ordinals e o Metamask vos pedir para autorizar uma transação. Por favor não o façam. Exato. Porque a partir é para vos roubar os vossos etéreos ou coisa do género. Mas sabes lá se a pessoa não quer ficar sem etéreos. É o objetivo dele. Não sabes. Também estás a dar conselhos que podem ser úteis para a pessoa que está a ouvir. Devias ser mais específico. Eu queria ajudar aqui um príncipe da Nigéria e aqui o Malman apenas a dizer que não. É giro. Outra coisa engraçada sobre os Ordinals é que já foram minerados mais de 100 mil. Mais de 100 mil? E sendo que cada NFT faz um lock a 10 mil satoshis neste momento temos 10 bitcoins 11 bitcoins já são 111 mil 11 bitcoins lock só com NFTs. Vai ser um no block de bitcoin. Uma loucura. Vai ser giro. Vamos chegar a um ponto em que são são mintados mais NFTs do que do que reward. Talvez. É verdade. Talvez não. Vai ser giro. Mais cenas, mais cenas. Não tenho mais cenas. Vocês têm mais cenas meus caros? Mais cenas? Honestamente não estou a ouvir assim mais cenas. Ficamos com um episódio de pequenito. É isso mesmo, credo. É um bocadinho isso. Mas não estou a ouvir assim mais cenas. Pronto. Isso é o que ela disse. Fizemos um resumo fizemos um resumo rápido da semana. Espero que os nossos caros ouvintes tenham gostado e que se mantenham desse lado. Não se esqueçam de meter o gosto e de nos seguir nas nossas plataformas incluindo o Twitter. E voltamos a falar para a semana. Já temos e-mail. Podem-nos mandar e-mail. E aí? Qual é que é o e-mail? É o... geral arroba criptocafé o pt. Pronto. Não sabia o e-mail não. Desculpa. Vai. Desculpem lá pessoal ter atrasado este despedido do móvel. E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita seja ela qualquer podcatcher Spotify YouTube ou Library entrem na nossa comunidade crescente no Telegram ou sigam-nos no Twitter em CryptoCafePT e partilhem este episódio com os vossos amigos. Até para a semana.